Já que muita gente ficou em dúvida e não entendeu muito bem esse vídeo aqui de Sharon Stone, então vamos aos fatos e algumas interpretações possíveis. Precisamos falar sobre Sharon. Peço humildemente que você deixe seu like, porque esse gesto pode mudar completamente a minha vida, então desde já eu agradeço. O André M992 e Instinto Selvagem explodia diante dos olhos atentos de homens e mulheres que buscavam mais do que um suspense policial e que sabiam que aquela produção ia um pouco além do convencional para aquela época. Mas antes de falar da icônica cruzada de pernas da atriz e todas as implicações daquela cena, preciso desenhar para vocês o contexto histórico daquele momento e o ambiente em que aquela produção se desenrolou, porque de outra forma seria totalmente impossível fazer um julgamento minimamente justo. Na década de 90 e antes do Me Too e outros movimentos sociais focarem em esforços na luta contra os gritantes preconceitos de gênero na indústria, tínhamos um contraste óbvio entre os pudores de um padrão mais conservador de cinematografia e a necessidade de causar impacto e consumo diante das várias demandas sociais, principalmente as subversivas. Mais ainda, existia uma necessidade por símbolos sexuais e ou disruptivos que representassem uma espécie de grito de libertação, ou apenas mais um produto na prateleira dos selvagens. E se tinha um cara que sabia como manejar esses extremos para o bem ou para o mal, era Paul Verhoeven, um ousado diretor holandês que já havia chocado o mundo em Robocop, inclusive ganhando o Oscar de melhores efeitos sonoros. Papai Arnold descrevia ele de uma forma bastante clara. Muito bem, esse diretor foi escalado para fazer Instinto Selvagem e não por menos, né? É preciso dizer inicialmente que não dá para fazer um juízo de caráter moral de Paul a partir só unicamente de sua maneira de fazer as coisas. Sua metodologia de trabalho não convencional e o teor dos seus projetos, o próprio espírito de suas convicções artísticas e existenciais, quase sempre geram seres controversos que consideram um estímulo excessivo, ou é às vezes até obsessivo, uma parte indispensável do resultado do seu trabalho. E resultado ele apresenta, né? Se não esse vídeo não existir, talvez nem a própria carreira brilhante de Sherry Stone. Afinal de contas, ela mesma diz que Verhoeven defendeu ela quando ninguém mais fez. Resumindo, foi quem deu a primeira grande chance da sua carreira e que ia mudar tudo para um patamar que nem ela mesma esperava. Portanto, existem diretores muito apropriados para determinados projetos. Ou você acha que alguém faria melhor do que Kubrick em O Iluminado, ou Coppola em Um Poderoso Chefão? E digo mais, Paul depois se acertou com Sharon e eles continuaram amigos, inclusive trocam mensagens até hoje. Quando começaram os testes de elenco e passou longe das primeiras escolhas, Sharon sabia muito bem o teor de Instinto Selvagem. O peso da história é claramente sombria e violenta. Também sabia que sua personagem era obscura e geniosa, uma vilã como não muitas outras vezes vimos em Hollywood. Provavelmente já tinha conhecimento dos métodos de Paul e estava envolvida até o talo nesse projeto. Mas uma cena tornaria descontrolável que era para ser apenas mais um trabalho desafiador, ousado e rebelde. Então vamos ao que interessa. Nós temos duas versões de como essa cena foi feita. Em 2011, Sharon lançou um livro avassalador de memórias e lá ela relata diversos dramas pessoais vividos ao longo da sua vida, como ter sido vítima de violência sexual junto a sua irmã pelo próprio avô. Em The Beauty of Living Twice, a atriz conta que Paul pediu que ela tirasse a calcinha pois estava refletindo na luz e aí eles podiam fazer a cena tranquilamente sem que mostrasse absolutamente nada. Os produtores garantiram a ocultação das suas partes íntimas. Ela obviamente concordou. Algum tempo depois e durante a primeira apresentação do filme para elenco e produção, além de vários agentes e advogados, ela viu a cena sendo exposta diante dos seus olhos, porém mostrando absolutamente tudo. Chocada, Sharon esperou terminar o filme, seguiu em direção a uma outra sala que Paul estava e definiu um belo de um tapa na sua cara. Logo em seguida, saiu de lá e entrou em contato com seu advogado. Martin Singer disse que a atriz poderia facilmente processar os produtores e o diretor com fortes chances de cancelar o filme. Porém, depois de muita reflexão, Sharon decidiu aceitar essa versão do filme e arriscar o futuro da sua carreira a partir dessa escolha. Então aqui já temos a explicação de uma parte do seu discurso de 2019 onde ela fala sobre escolha e responsabilidade. Na versão de Poverhoven, a história é bem diferente. O diretor afirmou categoricamente que a atriz já sabia do que ia acontecer. Inclusive disse que havia contado para Sharon que traços da personalidade e do comportamento de Catherine Trommel eram inspiradas em uma amiga de adolescência dele que costumava cruzar as pernas sem calcinha o tempo inteiro na frente dele e dos amigos durante festas e eventos. E quando certa vez o jovem Paul perguntou para a ousada amiga se ela sabia o que estava fazendo e que estava aparecendo tudo, ela respondeu Sim, por isso que eu faço. Então, segundo o Paul, que sempre rasgou elogios para Sharon, tudo foi dito como aconteceu. Já a atriz disse o seguinte sobre a guerra de narrativas sobre esse caso. Sim, há muitos pontos de vista em relação a esse tema, mas levando-se em conta que sou eu a dona da vagina em questão, posso dizer, os outros pontos de vista são uma besteira. Agora a questão é, não importa mais, era eu e as minhas partes lá, eu decidi fazer. Considerando que no final das contas todos estavam acordados quanto à exibição mundial daquela versão, vamos às consequências. O que era para ser controversa e provocativo, mas talvez sem a pretensão de ser tão grandioso, acabou se tornando um dos momentos sexualizados mais famosos na história do cinema. Consequentemente, reduzido a mais uma cena apelativa e sensual do que necessariamente um elemento importante na construção da história de um grande suspense neo-noir. E essa objetificação puramente sexualizada acabou minimizando sua atuação, o que fez com que ela perdesse vários trabalhos no futuro. Sharon lembra de estar chorando na cozinha do lado de seu empresário e dizendo que só voltaria a trabalhar quando fosse paga de forma justa. Ela lembra com tristeza de quando foi citada na cerimônia do Globo de Ouro de 1993 como indicada a melhor atriz por Catherine Trommel enquanto ria um bem na cara dela. Mas finalmente provaria seu valor anos mais tarde em cassino, inclusive ganhando uma indicação ao Oscar e vencendo o Globo de Ouro por melhor atriz. Porém, o pior ainda ia acontecer, pois como se não bastasse o fardo chamado Instinto Selvagem com toda sua atmosfera de hipocrisia e machismo viu o juiz perguntar para ela durante a disputa da guarda do seu filho. Seu filho sabe que você faz filmes de sexo? Isso aconteceu em 2004 e ela perdeu o processo sendo autorizada a visitas regulares apenas tempos depois. Simplesmente surreal. E ela foi internada naquele mesmo ano por problemas cardíacos. Segundo a atriz, aquilo literalmente partiu seu coração. Quanto a Paul, ele também foi escanteado pela indústria ou, na melhor das hipóteses, não dirigiu nada relevante até L de 2017. No final das contas, Sharon foi e ficou acabando mais longe do que Paul. Para finalizar o vídeo, eu preciso dizer que existem dois cenários aqui. Em um deles, existe uma profissional da atuação decidindo fazer parte de um projeto subversivo, contestador, ácido, disruptivo, mas tudo dentro do contexto artístico e aceitando ter sido enganada para gerar a cena icônica. Sabendo ela que o filme seria polêmico, mas nem de perto o quão difíceis seriam as consequências injustas da sua escolha. No outro cenário, há uma atriz fazendo de tudo para ganhar fama, oportunidade, poder, disposta a qualquer coisa para isso. Eu não acredito nesse segundo cenário, então eu me importo muito mais com o lado humano dessa história sobre aquelas coisas que não estão sob nosso controle. E lamento muito por ainda vivermos em uma sociedade que não sabe sequer separar uma cena ficcional da realidade e junta personagens e pessoas reais como se fossem seres uniformes. Pessoalmente, eu vejo que a maior problemática nisso tudo é como a indústria e as pessoas repercutiram essa cena de forma absolutamente preconceituosa ou fútil, vazia. No final das contas, todos acabam vítimas do arriscado mundo que brinca entre a realidade e a ficção. Porém, o cinema brinca com a realidade, mas a realidade jamais pode levar o cinema tão a sério. Então, se por um lado Sharon foi engolida pelo preconceito, por outro ela virou um símbolo de liberdade, igualdade, justiça, enfim. Um símbolo de respeito. Tamo junto e, apesar desse vídeo ter ficado longo, eu acabei tendo que cortar várias informações, senão ele ia durar pelo menos meia hora, viu? Eita, pô! É nóis e, por favor, deixa seu comentário e compartilha, porque esse tipo de debate é o que faz aquela cena ser muito mais do que um estímulo sexual para pessoas que fogem de suas realidades. Obrigado pela atenção e até breve. Muito obrigado, muito, muito.